O Dia do Idoso foi celebrado no último domingo, dia 1º de outubro. Por isso, a Prefeitura de Americana promoveu uma comemoração no CIV, o Centro de Integração e Valorização do Idoso, promovendo atividades de recreação e entretenimento. A importância desse dia, na verdade nós vamos arrastar para o mês inteiro de outubro, é para tentar sensibilizar um pouco a sociedade sobre os impactos que essa faixa etária enfrenta, seja no mercado de trabalho, na questão de saúde, especialmente para que continue a viver com a dignidade, os plenos direitos que o cidadão precisa ter. A importância para que eles tenham um lugar para a convivência, um tempo de descanso, um tempo de lazer, para que eles se sintam fortalecidos, amados, queridos, e é importante esse trabalho que é realizado pela Secretaria, junto com o Sindicato, junto com o Comid. No Brasil, a data marca o dia de publicação da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. A programação especial começou por volta das 8h20 da manhã, com aula de dança circular ministrada pelo professor Fatal, e seguiu com um show de prêmios, com premiação variada desde bolos até uma batedeira. O saxofonista Marcelo Lobac também se apresentou. Além disso, houve espaço para limpeza grátis de óculos e exposição de arte artesanal. Na hora de oferecer os entretenimentos, nós pensamos que pudesse alcançar a todos. Então vai ter a roda de atividades, a roda de dança, que eles falam musical e tudo mais, a atividade com bingo, para que eles possam exercitar atividades cognitivas. Então foi pensado um pouco em cada pessoa que poderia participar na data de hoje. Chico Sardelli esteve presente junto do seu vício Odir Demarque, onde cumprimentaram os presentes, e o prefeito ainda participou da atividade Entrando na Dança. Parabenizar essas pessoas que já deram o trabalho, o sangue, o suor, a vida, por nós num passado não tão distante. Então nada mais justo que a prefeitura, o prefeito, viesse aqui prestigiar e parabenizar o evento e também os idosos. Para o evento, a prefeitura recebeu o apoio do Sindicato Nacional dos Aposentados e do Conselho Municipal do Idoso, que presta um serviço de assistência às pessoas da terceira idade de Americana. O Comid é um conselho municipal dividido em duas frentes. Nós somos a parte do poder público e da sociedade civil. Ele tem algumas comissões divididas só para poder deixar mais dinâmico o trabalho. Então desde o enfrentamento da violência da pessoa idosa, até a melhoria da qualidade de vida, os atendimentos nos hospitais, nas clínicas, nas casas de repouso, o Comid vem trabalhando nesse sentido, fazendo as visitas e fazendo sugestões frente à legislação e frente à qualidade de vida real do cidadão americanense. O Comid tem a base no site da Prefeitura de Americana. Está localizado a sede na Rua Ibirapuera, número 70. E qualquer cidadão pode procurar a Casa dos Conselhos. O Comid tem a secretária executiva, que pode receber qualquer demanda. Também recebe através do Disque 100, que é o Disque Denúncia contra a Violência da Pessoa Idosa, através de e-mails. Nós temos tudo explicado no site da Prefeitura, todos os contatos, para poder acessar o Comid. A gente precisa ter esses momentos mesmo, né? Tem que prestigiar mais os idosos, né? Traz bastante diferença, alivia a mente da gente, o corpo, né? E é o que a gente precisa, né, para acabar com os estresses. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.